A estrela dava, no céu desponta, e a lua na planta, contra a manhã esplendor. E as pastorinhas, pra consul da lua, vão cantando na lua, lindos versos de amor. Linda pastora, morena da cor de maralena, tu não tens pena. Digo, que vivo tonto com o teu olhar, linda criança, tu não me estás da lembrança. Meu coração não se cansa, de sempre, sempre te amar. A estrela dava, no céu desponta, e a lua na planta, contra a manhã esplendor. E as pastorinhas, pra consul da lua, vão cantando na lua, lindos versos de amor. Linda pastora, morena da cor de maralena, tu não tens pena. Digo, que vivo tonto com o teu olhar, linda criança, tu não me estás da lembrança. Meu coração não se cansa, de sempre, sempre te amar. Meu coração não se cansa, de sempre, sempre te amar. E que pegue o seu começo, numa festa de São João. Morre longe, sem foguete, sem retrato e sem virete, sem fumar e sem olhão. Perto de você, Ricardo, tudo bem, sem natal, tem medo de chorar. Nunca mais quero o seu beijo, mas pelo último desejo, você não pode negar. Se alguma pessoa me ama, desde que você me ama, se você me quer ou não. Diga, tudo bem, sem natal, tem medo de chorar. Diga, tudo bem, sem natal, tem medo de chorar. Eu aprendi a sua vida, eu não me peço a comida, que você pagou pra mim. Aplausos. 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 Aplausos.